Olá pessoal, nesses períodos em que nós estamos precisando de aumentar a nossa imunidade, eu estou aqui, eu já tenho aí no canal um vídeo que fala sobre isso. Estamos colocando aqui um açafrão da terra, a cúrcuma, com pimenta, chamo o vídeo, cúrcuma com pimenta. E eu já fiz ele, mas eu estou querendo fazer agora o meu aqui que já está terminando. Vou mostrar para vocês como é que eu faço a misturinha. Para que serve isso, Roberto? Isso aqui é anti-inflamatório natural, ele evita as dores reumáticas, ele protege contra gripes e resfriados, enfim, o açafrão com pimenta é um santo remédio. Então eu coloco aqui, coloquei uma embalagenzinha, duas, são 15, 30 gramas, eu coloco uma colherzinha de café de pimenta negra, pimenta do reino, que é essa daqui. Aí vocês vão falar para mim assim, ah Roberto, mas pimenta do reino acaba correndo com isso aqui. Eu vou fazer um vídeo falando sobre a pimenta do reino aí, que ela tem muito mais benefícios a nos oferecer do que mais benefícios para o nosso organismo. Gente, façam essa mistura, façam o uso dela, pode você colocar na água de manhã, tomar, sobre os alimentos, e você vai ter uma diferença muito grande na sua imunidade, na sua capacidade de resistir às gripes e resfriados, que pelo amor de Deus, hein? Não vai sair falando por aí que o Roberto botou um remédio aqui para curar o coronavírus. Isso é apenas um alimento que fortalece a imunidade do nosso corpo e que faz excelentes resultados, principalmente contra as dores reumáticas, dores articulares. Então tá aí. Nosso pequeno vídeo de hoje falando sobre a cúrcuma novamente, o açafrão da terra com pimenta, um grande amigo da nossa saúde.